Interpass ganhe mais cashback na fatura do seu cartão está aproveitando as compras no cartão de crédito Inter para ganhar cashback na fatura na sua fatura ou ali e se eu te contar que você pode receber muito mais dinheiro de volta em todo o super app com o Interpass Programa de benefícios do Inter é assim você assina e garante ainda mais a economia no seu banco em diversos produtos e serviço com exclusividade só quem é assinante tem cashback adicional na fatura do cartão de crédito com o dinheiro caindo na sua conta em até seis dias após o pagamento da fator incrível né e olha só o quanto você pode ganhar se tornando um assinante aqui tá os cartões do Inter né o cartão Golden e o cashback de 0,25 por cento de cashback cartão Platinum de cashback do valor da fatura para clientes Inter o homem cartão Black 1,25 e de cashback no valor da fatura do seu cliente Black Black e cartão e esse cartão e tá acima do cartão Black viu gente é novo esse cartão é novo esse cartão de cashback do valor da fatura para os clientes Win que é mil não que é um real vírgula 50 é um vírgula 50 é maior que o Black 25 pontos esse cartão Win eles lançaram há pouco tempo que não tinha para ficar acima do Black né assinatura trimestral R$ 59 e assine por três meses em até três vezes no cartão de crédito 25 por cento de cashback assinatura anual assinar agora partiu assine agora o seu mais novo programa de benefícios e garanta simplicidade economia com o que você merece um abraço aqui para o Banco Inter interessante né os novos cartões de Banco Inter também e antes era só até o Black agora lançaram esse Wii porque fizeram essas promoções com o Black e aí lançaram um quarto cartão é isso aí gente o vídeo informativo eu tenho parceria com o Pax seguro e quem quiser alguma máquina para que segureça só vem que eu deixo o canal executar sua compra ser feliz modernismática com câmera na frente câmera atrás flash LED o sistema operacional Android 4G obrigado a todos que saem aqui não obrigado a todos comprar máquinas vamos em frente coisas vai acontecendo tchau tchau um abraço e deixa o link aí no mercado para o porto smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G se inscreva no canal de um joizinho tchau tchau um abraço